Salve, rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um vídeo pro canal e cês tão ligados que um tempinho atrás a gente trouxe o Vini Júnior na Copa de 2022, controlando só ele pra tentar ganhar o Hexa. Se tu não assistiu esse vídeo, dá uma conferida na playlist Experimentos. Mas a bola da vez hoje, voltando também nessas mesmas quartas de final contra a Croácia, vamos controlar só o Vini Malvadeza e vamos tentar vencer o Hexa aqui no PES Barra e Futebol. É rumo ao título e olha só como estão os confrontos, os mesmos das quartas de final dessa última Copa. Vamos lá então hein mano, olha aí a seleção titular pra esse jogo, desce o cacete no like e se inscreve se você é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram e no Geração Gamer 2 que é o nosso canal de futebol mobile, link na descrição. Vamos ver se a gente consegue movimentar bastante aqui contra os Croatas, o Vini tá na ponta esquerda assim como ele jogou na Copa, só que a gente vai tentar aparecer também na direita e dissipar cara, até de centroavante também. Vamos correr bastante, mas já tem bola hein, olha o toque na frente, Rodrigo, ele tá de titular, o Pomba, para essa pro chute do Vini. Croácia tá movimentando, mas é o Brasil que tá chegando, vamos lá Malvadeza, humm, na hora de dar o drible tem falta nele. Pode ser agora, movimenta Brasa, vamos aparecer aí o Vini, a gente pediu a número 11 e ele tá com ela, vem marcação ali já em cima, segura, ameaça, espera o Alex Telles, Biquinho pro cruzamento do nosso Latera, tentativa era com o Richarlison. Croácia tá martelando ali, já deram uma finalização pro Alisson e a gente vai se mandar no contra-ataque agora. Vini toca ela pro Ney, mas acabou indo pro Paquetá, ainda tá funcionando, o Richarlison devolve a bola pros Croatas, que entregada de Paçoca, olha aí o Pericite marcado, o Brasil pega com Marquinhos e fim do primeiro tempo a gente não tá jogando bem, tá 0x0. Vamos ver o que dá pra fazer aí, se o Tite vai mexer no time ou vai manter a mesma escalação. Segundo tempo tá rolando por enquanto os mesmos 11, olha essa bola sobrando pro Vini, quase que sobra moleque. Vamos, vamos, um, dois, botou na frente, olha o Vini, ligou o modo turbo agora, segura o moleque, segura o Vini, tem falta ali, tem falta, ele não vai dar. Mano, o juiz não deu essa falta, o cara errou o carrinho, acertou ali, nos atrapalhou pra correr e o juizão mandou seguir o lance. Tem que ficar ligado, a Croácia tá jogando como eles jogaram na Copa, é o time que só se defende, mas sempre tentam contra-ataque cipar, né. E vamos lá, o Vini aparece agora na direita pra encarar, vamos, 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 vai vim cara, vai vim cara, vem pro pai, lambretinha pra chutar. Luka Modric tava atrapalhando, eu tive que finalizar com a canhota. Vini Júnior que numa pesquisa recente aí foi eleito o melhor driblador do futebol mundial, cara. Ele tem os dribles mais precisos e as chances que ele erra são raras. Aí vem o Malvadeza de novo tentando, essa foi uma das chances raras. Vamos receber de volta, já dá o biquinho no Teles, vai lá Alex Teles, cruzamento, o Vini tá aparecendo, bateu no meio do gol, goleiro, pega. Sobra ainda com o Brás, hein, finalzinho de jogo. Olha o Malvadeza pedindo o Pombo também, Alex Teles, cá vai essa falta. Vai ter bola aqui na bagunça, vamos ver o que dá pra fazer. Se caprichar, Vini, eu te agradeço, vamos lá, Malvadeza. Beleza, a bola ficou quicando ali, a gente não consegue. Brasil ciscando, hein, tá demorando, hein, Marquinhos. Solta essa bola, Marquinhos. Caraca, velho, a gente tinha duas opções aqui, ele voltou lá no Alisson. Juizão deu um minutinho de acréscimo, Pombo tenta ganhar, não ganha, fim de papo. Prorrogação do mesmo jeito que aconteceu na Copa, 0x0, tempo normal. Já tem bola com Pombo, já tabelou, já passei, já tô disparando, não sai do impedimento, Vini, isso. Posição legal agora do Malvadeza, vai Malvadeza, vai Malvadeza, segurou, pintou, botou na frente e rolou pra trás. É pra fazer chuta, meu filho, pica essa bola no gol, pelo amor de Deus. Ele não chutou, ele voltou mais atrás ainda. Aí o Braza tenta, aí bola, Vini tentou uma chapeleta ali pra cima da marcação, mas o cara não encostou. Tem mais Braza, hein, cara, vamos, vamos, tranquilo. Tô contigo, Paqueta, vai, Lucas Paqueta, bola lançada não, né, é no chão, velho, aquele entrosamento dos tempos de Flamengo, Paqueta. Vamos pro segundo tempo da prorrogação e o Brasil fez alteração, hein, tô vendo ali na ponta direita parece que é o Antony. E não só, é só mais, ó, tem ali o Eder Militão, mas parece que o Militão tá de volante, hein. Tirou o Paqueta, velho, o Tite tá retardado da cabeça ou tá no sistema cabuloso. Aqui tem bola do Teles, manda, vai, cara, é na frente, né, Alex Teles, tá querendo de sacanagem. Vai, Vini, pra cima, corta essa. Vamos lá, Malvadeza, já pintou, tem mais um. Ele vem, ele vem, o Vini carrega, olha, bate, explode no Zorro, o mascarado do time da Croácia. O Ney tá preparado ali pra essa bola, ó, o Antony tá ali realmente, não é o Neymar que vai bater não, hein. Vamos lá, bola curta não, mete na área, Fiote, mete na área, aí Pombo, de fora, velho, de fora. Prepara Neymar, tava pedindo. Ah, eu quis arriscar, mano. 116 minutos, é, aquele tempinho, aquele mesmo momento que o Brasil tomou o gol do empate na vida real. No gol do Petkovic, numa lambança do Fred. A gente sempre tem que lembrar isso, porque nunca podemos esquecer os culpados dessa treta toda. O Tite foi o maior, na minha opinião, mexeu mal pra caramba no time. Tirou, inclusive, o Vini Júnior com 10, 15 minutos do segundo tempo, cara. Ele tinha muito talento, poderia decidir numa jogada individual. E olha a Croácia quase fazendo o gol da vitória. Vamos pra disputa de pênaltis, rapaziada. Brasil começa, hein. Time da Croácia tá ali, apostos a torcida Croácia também, mano. Tá de olho nessa parada, olha o goleiro deles. Seca pro cara ser ruim, hein. É o Pombo primeiro, eu só controlo a penalidade do Vini e nem o goleiro eu controlo. Aí vai o artilheiro, né, mano. Centro avante e pipocô. Tá com a camisa 15, o Richardson perde. 0x0 por enquanto, agora a gente tá nas mãos do Alisson. Bora pegar essa do Cramarit. Vai, Alisson, vai, Alisson. Pegou, né. Recuou pro Alisson. Ele foi feliz e escolheu o canto certo. Vamos pra segunda. Não é o Vini. Será que ele não vai bater? É o Anthony. Vai de canhotinha, Anthony. Ah, mano. Mas não passa desse goleiro, não. Bateu forte. Mas meia altura ajuda, né. O goleiro pegou. É contigo, Alisson. É o Major, camisa número 7. Ih, recuaram de novo. A Croácia tá ajudando. Tá colaborando. É tua, Vini. Vamos lá, Vini. Malvadeza. Prepara o chumbo grosso. Vem bomba, vem pancada. Perdi, véi. Ah, eu jurava que o cara ia pular num canto. Ele ficou travadão no meio. Ninguém faz gol. É contigo, Alisson. Agora mandaram no meio também, cara. 1x0 pra Croácia. Aí vai o Neymar. Pelo menos aqui ele vai pra cobrança diferente da vida real. O melhor batedor de pênaltis do mundo. O pipocou também. Eita, véi. Ninguém fez gol. A gente bateu 4. Eu perdi chutando no meio. E os outros 3 foram no canto. Mas o goleiro pegou todos. Se fizer, já era, véi. Impressionante. Que cabuloso essa parada. É o Modric. Vem batendo. Acabou. Já era. Que bizarro, cara. Na boa. Que bizarro. Passaram aí a Holanda, Inglaterra e Marrocos. Só Marrocos realmente que era das seleções que já tinham passado, né. França e Argentina foram eliminados. As duas seleções da final. Mas aqui não tem reset, véi. Já era. Deu ruim. Querem mais uma tentativa? Deixa aí nos comentários. Tamo junto sempre. E até a próxima. Má.